Oi, pessoal, aqui é a Prodiu de novo. E hoje eu vou contar para vocês a história da princesa e do sapo, usando objetos. Vocês podem fazer em casa também. É bem divertido e a gente usa a imaginação. Vamos lá? Era uma vez uma linda princesa que morava em um castelo encantado, cheio de magia. A princesa tinha vários brinquedos, mas o que ela mais gostava era uma bolinha de ouro. Ela jogava essa bola todos os dias, todos os dias no mesmo horário. E aí, no mesmo dia, ela resolveu acordar um pouquinho mais cedo e foi jogar bola. O jardim do castelo era enorme, cheio de flores e cheio de árvores, mas bem lá no fundo tinha um rio. Um rio bem profundo, mas ela nunca ia para lá. Só que ela jogou a bola tão forte, mas tão forte que a bola caiu dentro do rio aquele dia. A princesa ficou desolada, pensando, E agora o que eu vou fazer? Eu não consigo nadar. O papai diz que é perigoso. Eu vou ficar sem a minha bolinha favorita. Ela chorou sem parar. Só que perto dali tinha um sapinho. E o sapo viu que a princesa estava chorando. E ele foi lá ver o que era. Por que choras, princesinha? O que aconteceu com você? A princesa levou um susto. Quem é que está falando comigo? Você fala? Sim, eu falo. Eu sou um sapo, mas eu falo sim. Por que está chorando? A princesa, mesmo assustada, resolveu contar para o sapo. E aí ela disse, Ai, sabe, seu sapo? A minha bolinha caiu no rio e eu não consigo pegá-la. Não sei nadar. Papai disse que é perigoso. O sapo, muito esperto, disse, Fique tranquila, princesa. Eu vou pegar a sua bolinha. Ah, você vai pegar a minha bola? Ai, obrigada, obrigada, sapo. Mas por que você vai pegar a minha bola? E aí o sapo disse, Eu pego a sua bola com uma condição. Você poderá me dar um beijinho. Eu não vou beijar sapo. Eca, você é cheio de gosma. Não, não, não. Não vou beijar você. Aí ele disse, Então, tá bom. Se não vai me beijar, eu não pego a bolinha. A princesa ficou pensando, E se eu falar que ele vai ganhar o beijinho? Isso, vou falar que ele vai ganhar o beijinho. Mas não conta para ele. Eu não vou beijar, não. Seu sapo, eu dou o beijinho em você. Então, eu vou lá pegar. O sapo reuniu todas as suas forças e foi até o rio para pegar a bolinha. Estava difícil. Ele envergonhou bem fundo, bem fundo. E esse rio é muito fundo, perigoso e gelado. Estava frio, frio, frio. Mas ele foi e ele conseguiu pegar a bolinha de ouro. Ele ficou todo feliz e disse, Princesinha, eu peguei a sua bolinha. A princesa ficou super feliz. Pegou a bola de volta e ele disse, Estou esperando o seu beijinho. Ela fez, Eu não vou beijar você, sapo. E foi embora para o castelo. O sapo ficou indignado. Ele ficou lá na beira do rio pensando, Que princesa malandrinha. Ela falou que ia me dar o beijinho E não me deu, pois eu vou até lá. A princesa estava se preparando para dormir. E ela se assustou, Porque de repente, O sapinho apareceu lá. Ai, vou tirar o meu soninho da beleza. Dona princesa, Que susto! O que faz aqui? Eu vim pegar o meu beijinho. Você prometeu. Estou triste. Eu te fiz um favor. A princesa, cansada daquilo, Disse, Tudo bem, seu sapo. Eu vou te dar o beijinho. Vou fazer esse sacrifício. Tapou o nariz, Fechou os olhos e... De repente, Uma magia aconteceu. O quarto da princesa Ficou todo cheio de brilho, Muitas luzes E de repente, Apareceu um príncipe. Ele se transformou. Ele não era mais um sapo. Ele era um príncipe. E aí ele disse, Muito obrigado, princesa. Aí ela falou, Como você se transformou em sapo? E aí ele disse, Uma malvada bruxa me transformou em sapo. Ela queria que eu aprendesse A ter respeito a todas as pessoas. E ela disse que se eu fosse um sapo, Eu só voltaria a ser príncipe Se alguém me desse um beijinho, Mesmo eu sendo todo gusmento. A princesa se desculpou, Porque ela demorou a dar o beijinho, não é? E ela disse, Ai, me desculpe, Eu não deveria ter te enganado. Só para ter a minha bolinha de volta. Vamos ser amigos? E aí o príncipe aceitou A amizade da princesa. Eles viveram no castelo E foram felizes para sempre. E a princesinha aprendeu Que não pode falar uma coisa sem cumprir. Espero que vocês tenham gostado.